O pessoal da prefeitura veio aqui, falou que ia retirar todas as barracas aqui do meio e acabou só derrubando a barraca aqui da frente, os destroços aqui da barraca e o restante do pessoal continua, né? Isso aí pra você ver, isso aí como o prefeito adora a gente, que a gente gosta de falar sempre as verdades nos vídeos, né? Estamos aqui mostrando mais um papel dele, né? Sempre ajudando a sociedade, quem trabalha é dessa forma aí. É o que a gente merece, né? Destruindo o pão de cada dia de um. Segundo ele, vai tirar o outro pessoal ali pra fazer uma pista de caminhada, né? Vamos depondo isso aí. Enquanto isso, o pessoal vai ficando bem trabalhar aqui. Segundo ele, vai retirar aquele pessoal dali também. E aí queria ver, né? Como é que a gente vai fazer sobre isso aí, senhor prefeito Alexandre? Por gentileza aí, se manifestar, hein? Estou aqui à disposição, aguardando vocês. Boa tarde aqui, eu queria comentar aqui sobre São Pedro da Silva, né? É o Adão Ferreira da Silva aqui. Nós estamos aqui, o pessoal aqui de São Pedro da Silva, inclusive eu tenho barraca aqui. Desde 25 anos que eu toco barraca aqui em São Pedro. E a gente está aqui trabalhando aqui na beira da BR. Ele quer tirar só eu aqui, mais uns barraqueiros daqui, do canteiro. Essa área aqui pertence ao TENIT, né? Depende da BR 364. Então, ele está inventando fazer uma praça aqui, vai fazer uma praça. E tem uns três anos que ele vai fazer essa praça. E nunca aconteceu de fazer essa praça aqui. E aí, pra ele tirar eu daqui, do barraqueiro, ele tem que tirar todo. A gente tem muita gente que depende aqui, das barracas aqui de São Pedro. Cada um depende aqui. Nós dependemos da BR, né? E o povo acha bom hoje passar aqui e comprar uma panela, comprar um galfo, comprar um artesanato, comprar essas coisas aí. O povo acha bom que aqui é muito bonito. Então, o nosso município está sendo falado no Brasil inteiro. Ele tem que deixar os outros trabalham em paz, né? Trabalham em paz. Todo mundo precisa, cada um precisa ganhar o seu pão. Então, nós precisamos ganhar o nosso pão de cada dia. Então, ele quer tirar o pão da nossa boca, entendeu? Tirar o pão. Agora, eu acho que esse pão que ele quer tirar, deve ter que pôr na boca dele. Tirar o pão do próprio, né? Que a gente depende disso aqui. Nós somos trabalhadores, entendeu? Nós trabalha dia e noite aqui. Então, nós depende disso aqui. Todo mundo depende disso aqui. E aí, eu quero agradecer. Muito obrigado. É, isso aí. Como ele mesmo está falando, né? Esse senhor aqui, meu amigadão, ele acorda das 5 horas e até 10 da noite. Eu creio que você vê quando está vindo da faculdade. É um rapaz que trabalha, assim como todo mundo que trabalha aqui na barraca, que depende do artesanato para sobreviver, né? E a gente também, né? A gente trabalhamos em um grupo aqui. Eu acho assim, já que vai tirar uma barraca, tem que tirar de todo mundo, entendeu? Agora, no caso, igual eu venho aqui, tirou a minha de princípio e aí começou a limpar algumas partes. Fabiano Monteiro, meu amigadão. E tem outras, várias pessoas aqui também. Futuramente, vamos estar fazendo os vídeos agregando o que acontece em São Pedro. para a população estar sabendo, né? Ou São Pedro da nossa gente, como é que é. Eu agradeço. Ficamos por aí mesmo. E aí E aí E aí Obrigado.